Música Os amantes dos animaizinhos tiveram a oportunidade na manhã deste sábado de adotarem um amigo de 4 patas A clínica veterinária apaixonada por 4 patas em parceria com os Cepatas realizou uma feira de adoção de animais, de cães e gatos Vários animaizinhos estavam à exposição e muitas pessoas levaram da casa o seu amigo Eu estou ao lado de Fernanda Musser, a veterinária dos Cepatas, que fala um pouco da importância da adoção Qual é a importância de adotar o animal dos Cepatas? O Cepatas é um abrigo municipal Quando você adota o animal dos Cepatas, você salva duas vidas Esse animal que vai para uma casa e o outro que nós podemos resgatar Então o nosso foco principal é desocupar as vagas para poder fazer novos resgates Nós temos alguns critérios e as adoções são monitoradas Nós fazemos acompanhamento, tiramos fotos, vamos na residência Os animais são vacinados, são castrados pela prefeitura Então é muito legal, a pessoa já leva o animalzinho prontinho para casa E como que as pessoas devem proceder? Que documentos apresentar? Devem visitar os Cepatas, levar a documentação, RG, CPF Não precisa de comprovante de endereço porque nós fazemos a vistoria no local Passa pela entrevista, recebe algumas orientações importantes Não pode deixar o animal no tempo, nem acorrentado, não pode deixar com acesso à rua São as orientações básicas que nós passamos, aprovando a entrevista Nós fazemos a aprovação do local, do domicílio E as pessoas que ainda não conhecem o Cepatas, qual endereço, telefone? Estrada do Massaim, sem número, passando a ponte do Rio Paraíba, virando à direita Nós temos um WhatsApp que é o 935-00-5353 Queremos que as pessoas vão conhecer o Cepatas A nova estrutura, todo reformulado, com bem-estar animal e qualidade de vida Eu estou ao lado da Cátia Cosi, ela é gerente aqui da unidade de Pinda Da clínica Apaixonados por Quatro Patas Está muito bom a feira, nós estamos em parceria com o Cepatas Que é da prefeitura de Pinda Somos uma franquia do Rio de Janeiro, que agora está se expandindo em São Paulo E está um sucesso em Pinda, graças a Deus estamos indo muito bem Com muitas castrações, cirurgias e atendimento agora 24 horas E quais as principais especialidades são atendidas aqui? Nós fazemos o clínico geral e todo tipo de atendimento E temos também as cirurgias específicas Além das castrações, temos também cesáreas, algum tumor que seja necessário O que for necessário é só vir avaliar o que a gente está fazendo Além da parte clínica, tem também banho e tosa e a loja Sim, o banho e tosa nós já iniciamos também, está um sucesso Temos o clubinho, o banho e tosa A pessoa faz um pacote E pode usar por 60 dias esse pacote E é bem vantajoso É na rua Bicudo Leme, 45, bem no centro, em frente ao Bradesco E é bem vantajoso